O dono de uma adega é encontrado morto dentro do próprio apartamento na zona leste de São Paulo. Lucas, empresário, 25 anos, ele foi encontrado morto com uma coleira de cachorro presa no pescoço. Na casa dele não havia sinais de invasão. Será que ele tirou a própria vida? A polícia descartou essa hipótese ao perceber que alguns objetos foram levados da casa de Lucas. A principal linha de investigação é roubo seguido de morte. Mas quem é o assassino? Ninguém foi identificado. Agora, uma reviravolta, no caso, pode levar ao responsável por este crime. A polícia teve acesso a câmeras de segurança que levam para essa linha. A câmera flagra um homem misterioso chegando na casa de Lucas. Olha essa imagem número 1. Seria um carro de aplicativo. 11h33 da noite, o carro chega, para. E um rapaz desconhecido da família desce. Mas conhece Lucas, porque Lucas vem recepcioná-lo na portaria. Desceu, olha só. Está esperando o Lucas. Olha o Lucas, se aproxima. O Lucas conversa com o motorista. Eu não sei se ele faz o pagamento ou só agradece. Mas demora um pouquinho ali, olha. E parece que ele está fazendo o pagamento. Seria um carro de aplicativo. Agora, eles vão entrar na casa de Lucas. Olha só. Eles conversam e entram. Ou seja, eles se conheciam. O carro vai embora. Na sequência, você vai ver um outro veículo chegando. A gente está pesquisando aqui, fazendo uma perícia para saber se é o mesmo carro. Mas parece que não é. Agora, você vai reparar a chegada do segundo veículo. Olha o momento em que chega o segundo carro. 3h37 da manhã. O rapaz sai. O porta-malas abre. Mas ele não usa o porta-malas. Ele usa a porta de trás aberta para colocar a televisão. Ou seja, é o homem que está levando os objetos. Para a polícia, nessa altura do campeonato, Lucas já está morto. Quem é este homem? Zona Leste de São Paulo. O homem sai com os objetos de valor da casa de Lucas. E Lucas é encontrado morto com uma coleira de cachorro amarrada no pescoço. Para a polícia, este homem é o principal suspeito de ter matado Lucas. Tem uma reportagem inédita. Balança. Lucas tinha grandes planos para o futuro. Por isso, saiu do interior da Bahia ainda adolescente. Aqui em São Paulo, ele foi em busca de estudo e trabalho. Com o tempo, ele juntou o dinheiro e conseguiu abrir um pequeno negócio. Uma distribuidora de bebidas. Mas, 10 anos depois de chegar na capital paulista, os planos foram interrompidos de forma trágica. Lucas morava no segundo andar deste prédio, sozinho. Mas ele costumava se comunicar com os parentes todos os dias. Ele mandava mensagens em um grupo que a família tinha no aplicativo de mensagens. Naquele dia, todos estranharam que ele não mandou um bom dia. Já de tarde, um fornecedor veio entregar uma encomenda aqui na adega dele, que fica bem embaixo onde ele morava. Foi aí que todos tiveram a certeza. Uma tia, então, resolveu vir até o apartamento de Lucas. Foi ela que o encontrou já sem vida. A minha mãe ligou para o dono da casa e conseguiu arrombar a porta. E aí encontrou ele de lá dentro. Aí, nisso que encontrou ele, a cachorra já veio em direção à porta. Minha prima entrou correndo e tocou no pé dele e viu que ele já estava gelado, coberto, pelado, assim. O corpo de Lucas estava no quarto, em cima da cama. Ele tinha uma coleira de cachorro no pescoço. Lucas morreu por sufocamento. A coleira usada é da Belinha, cachorra de estimação, que morava com ele. A primeira suspeita da polícia era de que Lucas tinha tirado a própria vida. A casa não tinha sinais de invasão, mas algo chamou a atenção da família. Alguns objetos do apartamento tinham sumido. Entre eles, uma televisão. Logo, o caso passou a ser tratado como latrocínio, o roubo seguido de morte. Ninguém esperava um crime bárbaro desse, né? Ninguém. Ninguém está preparado. Recebeu uma coisa dessa. Mas como o assassino entrou na casa de Lucas? A reviravolta no caso aconteceu depois que a família encontrou essas imagens de câmeras de segurança. O relógio marca 11h33 da noite. Repare no veículo parado. Possivelmente um carro de aplicativo. Um homem desembarca. Lucas aparece e vai recepcioná-lo. Em seguida, ele conversa com o motorista do carro. Parece pagar pela corrida. Momentos depois, Lucas e o desconhecido entram no prédio. Quatro horas depois, outro carro estaciona na rua do prédio de Lucas. O desconhecido que entrou com Lucas aparece. O motorista abre o porta-malas, mas o homem traz um objeto que não cabe lá. Uma televisão que ele prefere colocar no banco de trás do carro. Depois, ele fecha o portão, entra no carro, no banco do passageiro e vai embora. Para a família de Lucas, esse homem é o principal suspeito de cometer o crime. E o motorista que o buscou seria um comparsa. Aquele veículo que saiu ali da casa, vocês imaginam que não seja o motorista de aplicativo? Não. Por conta que o Lu... Tipo, o primeiro que chegou, sim. Por conta que o Lucas ainda conversou com o motorista, pagou alguma coisa. E na hora de ir embora, o cara foi na frente. Então, provavelmente, era amigo dele. Outro detalhe intriga a família. Lucas tinha compartilhado a senha do telefone com os parentes para situações de emergência. O aparelho foi encontrado debaixo da cama e com a senha alterada. Ele sempre deixou o celular na nossa mão. Sempre deixou a gente ter acesso a tudo dele. E na hora que a gente foi e achou o celular que a gente estava ligando, na hora que a gente foi tentar a senha, não conseguiu. E tipo, quase todo mundo da família sabia a senha. Afinal, quem é esse homem? Foi um crime planejado? Eu acho que aquele rapaz era amigo dele e tentou fazer alguma coisa com ele, ele não quis e aconteceu esse fato aí. Porque é uma situação muito trágica, né? Que a gente nunca esperava, por conta que ele estava muito bem. Até hoje a gente não sabe de nada sobre isso. Sabe que a gente conhece que ele veio pra cá, um menino trabalhador, honesto. E é o que a gente sabe informar, mas sobre desavença nunca. Lucas tinha sonhos grandes e pra isso, trabalhava muito. Além de administrar a própria distribuidora, ele trabalhava numa padaria. Muito focado, Lucas preferia não ter relacionamentos sérios com ninguém. Ele era uma pessoa muito estormentida, ele era, tipo, muito gente boa, ele falava com todo mundo, não tinha desavenças com ninguém também. Era uma pessoa que, tipo, não tinha problema com ninguém. As imagens que a família descobriu já estão com a polícia. Agora, três meses depois do crime, o que eles pedem é que o homem seja identificado e explique o que aconteceu no apartamento de Lucas. Eu sei que não vai trazer meu filho de volta, mas eu gostaria que essa pessoa pagasse e falasse por quê, por qual for o motivo, porque eu era a pessoa que me ajudava. Gente, não é o mesmo carro. Então, é um motorista de aplicativo. Esse carro que chega deixando este homem, não é o mesmo carro que vem recebê-lo pra ir embora. O rapaz abre o porta-malas porque ele deve ter avisado que ele ia carregar alguma coisa, mas ele não usa o porta-malas, ele usa a parte de trás e ele resolve ir embora na frente, talvez até pra não chamar a atenção. Então, a gente tá diante de um mistério aqui na Zona Leste de São Paulo, o Lombardi quer falar. Olha, eu também acho que, eu discordo um pouco do parente, o carro, pra mim, é de aplicativo. E ele foi na banca da frente por quê? Porque ele colocou a porta da TV atrás e ele não ia conseguir sentar atrás. E aí a polícia agora tem que investigar, começar a investigar com essas imagens todas e a pessoa, eu acredito também que a pessoa já o conhecia.